Olá, boa tarde galera do meu canal no YouTube. Boa tarde ou boa noite para vocês que me seguem pela plataforma do YouTube. Galera, eu estou aqui num riacho aqui, viu? Eu vou mostrar para vocês aqui estes bonitos riachos aqui da minha região, viu pessoal? Eu estou aqui no riacho das Lages, município da Mata de São Gonçalo, município de Coeira, Ceará e eu vou estar aqui mostrando para vocês este bonito riacho aqui das Lages, viu pessoal? Pessoal, não sei se tem muita água, tem chovido muito aqui pela nossa região, mas esses dias deu uma parada a chuva, né? Por aqui na nossa região, deu uma parada a chuvas e eu vou tentar mostrar para vocês algumas bicas que tem por aqui, tá bom pessoal? Algumas bicas e alguns poços que tem por aqui nessa bonita redondeza aqui onde eu vou mostrar para vocês, viu? Se inscreve aí no canal, deixa os likes em mais este vídeo aí, tá bom? Compartilha o vídeo aí para estar me ajudando Gratidão a todos os inscritos, a você que está inscrito Obrigado a você que me segue aí da cidade de Coeiras das comunidades vizinhas das cidades vizinhas, regiões Obrigado a você que me segue aí de fora do Brasil, viu? Obrigado a você também que me segue aí de fora do meu estado, do Ceará Bom galera, o primeiro poço é esse aqui, que eu vou estar mostrando para vocês Esse poço aqui com água Ali à frente tem uma cachoeirinha ali, olha Olha aí galera, a cachoeira Tá vendo aí pessoal? Olha só que água limpa galera E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí galera, por onde eu estou passando aqui, estou passando por dentro do riacho aqui Viu galera? Para vocês aí que são meus seguidores do canal Gratidão mesmo a todos vocês, viu? Que estão comentando aí abaixo nos meus vídeos Sem palavras, viu galera? Sem palavras mesmo Olha só pessoal E eu cheguei aqui nesta outra bica aqui, viu pessoal? Cheguei aqui nesta outra bica Galera, não tem muita água mais, viu? Não tem muita água mais O inverno aqui deu uma afastada para nós A água diminuiu um pouco A água diminuiu um pouco pessoal É só aí galera Vou ficando por aqui, viu? Quem gostar do vídeo aí, tá bom? Deixa os likes no vídeo aí, tá bom? Se inscreve no canal E compartilha os vídeos aí, tá bom pessoal? Galerinha, eu vou ficando por aqui, viu? Quem gostar do vídeo aí Compartilha, comenta, tá bom? Se inscreve aí no canal Do Fabio Ferreira do YouTube Tá bom? Compartilha os vídeos aí para mim, tá bom? Deixa os likes Obrigado a você novos inscritos que está chegando Obrigado a você que já está inscrito há bastante tempo, viu? Obrigado a você que comenta aí abaixo nos meus vídeos, tá bom? Obrigado aí A você que compartilha o vídeo meu aí Gratidão, viu? A você também que compartilha o vídeo meu Só tenho a agradecer a todos os amigos e os inscritos do canal, tá bom? Aos novos amigos A você que me segue há bastante tempo, tá bom? Obrigado aos amigos que estão me dando aí a força também Aí na plataforma do YouTube Só gratidão a essas pessoas também Valeu, forte abraço Deus abençoe E aí Obrigado.